Se você sente saudade Fecha a porta e vai pra rua Não vem perguntar de mim Deixa cada um na sua Se você sentir saudade Quando a dor chamar meu nome Não precisa nem fingir Silência, mágoas, some Que eu não quero nem saber Por onde é que andou você Do que dói e vai doer Se você sentir saudade Se você sentir saudade Fecha a porta e vai pra rua Não vem perguntar de mim Deixa cada um na sua Se você sentir saudade Quando a dor chamar meu nome Não precisa nem fingir Silência, mágoas, some Que eu não quero nem saber Por onde é que andou você Do que dói e vai doer Se você sentir saudade 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 Tchau, tchau.